E aí galera, prometi um vídeo novo, aqui a muretinha da praia, as pessoas, os banquinhos, a espuma do mar batendo nas pedras, ok, aqui o atracadouro mais antigo da balsa, ainda em operação, aqui eu deixei um estilete e uma cola proposital, para você ter o tamanho, esse é o menor estilete que eu tenho, lembrando que essa maquete está na escala 1 para 100, ou seja, 100 vezes menor que a realidade, aqui a atracadouro novo das balsas, a gente chama de novo, deixa eu dar uma panorâmica aqui, para vocês verem, então aqui é o novo atracadouro das balsas, o novo bolsão, com 7 filas para carros, sendo duas prioridades e duas para motos, lá a avenida da praia, beleza, a nova linguagem que eu mostrei no início do vídeo, aquele navio não tem nada a ver, tá gente, não foi um tsunami, não foi nada, é o navio de um cliente que eu estou para entregar aqui, do Felipe, com grande paciência, as pessoas também me perguntam, como é que você vai levar Adeta, como é que você vai levar, aqui dá para ver que eu não encostei ainda, a divisão deste lado da maquete, aqui eu tenho outra divisão, se vocês repararem, e lá eu também tenho outra divisão, então, essa maquete está dividida em 4 partes, até para poder transportar, assim como a base também é dividida, então aqui é o novo centro de convenções, o espelho d'água, aqui hoje, está o mercado de peixe, que vai ser demolido, vai ter essa praça com esse espelho d'água, lá dentro do hall, a escada rolante, com as pessoas, não estou tremendo, né, porque eu dei um zoom, é assim mesmo, as escadas externas, ok, continuando aqui, ó, essa rua já foi aberta, né, então hoje você sai da balsa do Guarujá, se você quiser ir para a ponta da praia, não vai ter mais semáforo, você vai virar aqui, vai seguir esse caminho, e pega a avenida da praia, ah, mas eu quero ir para o centro, você sai daqui, essa rua já está até aberta, quem sai da balsa hoje é obrigado a fazer esse circuito, faz a curva aqui, e pega a avenida Portuário, sentido centro, aqui é a lateral do centro de convenções, a entrada do estacionamento, né, tem aqui o estacionamento, o heliponto, aqui começam as docas, né, ah, vai ter show, vai ter uma feira, vai ter, é por aqui que as mercadorias vão entrar, aqui os caminhões e tal, aí aqui, na avenida Portuária, sentido, centro, praia, o novo mercado de peixe, achei uma arquitetura bem interessante, a entrada é por debaixo do M, ali a porta, tem uns peixinhos da linguagem visual da vidraçaria, o estacionamento do mercado de peixe, aqui dá para ver bem a divisão, uma das divisões da maquete, virando para o outro lado, continuamos no centro de convenções, mercado de peixe, a saída do estacionamento, então nós vimos lá do outro lado a entrada, aqui a saída, aqui eu fiz questão de prestigiar os taxistas santistas, os carrinhos pratas com as faixas verdes, logotipo da prefeitura, aqui a bilheteria do centro de convenções, dá para ver ali, gostei muito desses pilares em árvore, muito legal, lá dentro novamente, outro lado, as escadas rolantes, aqui a entrada, estacionamento paralelo, aqui eu acesso, esse quarteirão na realidade, aqui seria o sétimo DP, ponto da praia, e aqui a avenida dos bancários, terminal de ônibus, que vai ter aqui, e ali a avenida da praia novamente, com as palmeiras e tal, esse navio não foi tsunami, então é isso galera, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, muita gente perguntando da maquete, resultado bem legal, deve ficar exposta no Praia Mar, mas eu aviso aí, as pessoas, para visitarem, ela mede 4 metros e 20 por 3, deixa eu mostrar uma outra coisa, apesar de estar na luz do dia, vamos ver se eu consigo, só para encerrar esse vídeo, apagar a luz aqui, embora esteja claro aqui dentro, vai dar uma reduzida na luz, ok, e aí eu vou ligar, só um pouquinho, vai balançar a câmera, aí eu vou ligar, porque se você reparar aqui, tem um adesivo, como se fosse vidro jateado, e aí eu vou ligar aqui, este terminal, e aí vamos ver o resultado, vamos ver o que vocês acham, então na realidade, esta mangueira de LED, ela vai correr toda a calha, da maquete toda a calha, e a intenção é, em um ambiente mais escuro, ter este efeito aqui, meio que as letras acendem, está vendo, essa foi a ideia, deu certo, e obviamente o friso do vidro, fica bem bonito, fica iluminado, ali está a mangueira de LED, toda enrolada, é isso, beijo a todos, Apoio Cultural Edbooks.net Carnívoros Clube, em breve no caminho do mar, centro Pitangueiras, curta o canal Guarujana Via, no Facebook, e inscreva-se em nosso canal, no Youtube, onde temos o maior acervo, de vídeos sobre o Guarujá, de conteúdo variado, você encontrará notícias, eventos, história, memória política, e muito mais em nossas playlists, Suisse.